Cara, vamos então ver qual vai ser a família de cada um, vai Isso vai determinar muita coisa também Começar o jogo, beleza Ah, random family Eu sou o Don Quixote Don Quixote, velho Caraca, você é o que? Charlotte Mas é sempre ele, velho Caraca, mano, você sempre é Charlotte, mano Meu Deus do céu É, mas o regime não funciona, né? Não sei, dá um tapa Tem muita de vida Funciona Tá funcionando o regime? Aham Olha de novo Não, não tá É, então Bom, a gente começou com vida extra Pelo menos o Don Quixote é massa demais Só que você tem, eu acho que você tem mais resistência que a gente Porque você tem Resistência 3 Resistência 3, né? É, a gente só consegue A gente só tem vida extra A gente só consegue isso O pano level, tá ligado? Bom, o modo história ainda não funciona Então a gente vai ter que começar isso aqui do jeito que tá, velho Bom Cara, eu acho que o início vai ser todo mundo junto Tentando fazer coisas Vocês querem se separar pra cada um E procurar alguma coisa Porque o ideal seria a gente achar uma vila A gente vai morrer de fome Então, eu acho que de início assim É bom a gente se manter junto aqui Porque a gente se ajuda Depois de achar uma vila Dá pra dar Dá pra dar Uma distanciada aí, velho É, vamos tentar pegar o level de início, eu acho Porque assim Com 10 de pão Se cada um for pra um canto E ninguém se perder É verdade Agora que eu lembrei O Crazy se perde todo dia Ele é o Zoro É, eu realmente me perco todos os dias Caraca O Crazy, ele é muito perdido, mano Ele é muito perdido, cara O Crazy é o ser humano mais perdido do mundo, velho Ah, a gente começa bem até, mano A gente dá um dano bem legal Ô, Breno A gente é forte É, a família Don't Shot, né, mano É, a Don't Shot é forte Vocês tem qual força? Vocês vem com força, tá bem? Não, a gente não vem com força, não Mas a gente é forte E eu acho que a gente vai ter A gente tem bastante sustento Porque a gente tem o vida extra Então, quando a gente vai morrendo É só usar o vida extra que a vida volta É, é só você querer falar aqui, Trado A gente é parte da família Don't Shot A gente quer superior só por ter nascido, Trado É, não Isso é óbvio Isso é óbvio, é claro, é claro Isso é muito claro, mano Cara, o vendedor boss é muito grande Ele é surreal de grande E se você chegar perto, sabe o que acontece? Sim, eu já até saí Ele tá lá longe Mas ele é lerdão É, vai nessa Não, é assim, eu corri nele Ele é muito lerdo Sim Então Eu tô falando, vai nessa Porque, tipo Daqui a pouco você vai ver o bichão usando um ataque Aí você vai ver como ele é lerdo Ah, sim O ataque dele, ele tem a fruta yami, tá? Nossa Aí é triste É, então Ele ataca de muito longe, mano Ele é muito forte Caraca, minha espada já tá quebrando, velho Já? Já Já matei um monte de mob aqui Eu tô fazendo uma fornalha aqui E tô pegando comida Então vocês querem dividir, então? É, melhor Porque a gente não tem nada inicial, velho Não tem modo, não tem nada O bagulho ia ficar, tipo O pano até pegar level, tá ligado? Dividido cada um pra um canto E é isso É Beleza Aí é pronto É, então vamos se dividir a isso Quem achar a vila primeiro Manda pra outra coordenada, fechou? Fechou Bom, galera Como vocês já viram o início Estamos em um novo vila, galera Sim, um novo vila De One Piece, galera Cara Eu amo muito One Piece Tô muito viciado no anime E eu tô muito ansioso pra essa série Então antes de começar o vídeo Deixa o like Se quiser me motivar Tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho A gente tá batendo aí 30 mil inscritos, mano Tamo junto, rapaziada Tá Eu já esquentei umas comidas aí Porque a gente vem com pouca comida E o objetivo é Achar uma vila E também derrotar Todos os mobs Que eu ver pela frente Que for fraco, beleza? Porque eu quero estar chegando No nível 2 E também quero já estar fazendo As coisas pra haki, galera Nossa, tem muito vendedor Então, tipo Vai ser muito útil Fazer as coisas pra haki Que os vendedores Dropam as coisinhas de haki Então eu vou ficar muito forte Da hora que agora Aqui nessa área A gente vai ter que minerar Vai ter que fazer bastante coisa É, os caras estão um passo à frente Por conta daqueles negócios Então, tipo Enquanto eu só aguento Com o mob nível 5 Eles aguentam com todos os tipos de mob Tá ligado? Então, é Esse vai ser o esquema, mano Beleza Tá Eu vou ter que pegar mais E mais bichos também Qual esse negócio de haki Eu tô pegando? Nossa, só 25, velho Não, precisa de muito, galera Precisa de muito fragmento haki, cara Porque com os fragmentos haki Eu vou ter que fazer a essência Essência grande Depois a mega essência Aí daí que eu faço o meu haki É, vai ser treta, galera Vai ser muito treta Bom, mas eu preciso também pegar XP, galera Porque o XP serve aqui nessa aula Não tá Não sei se vocês sabem disso Mas o XP é muito importante Mas o mais importante mesmo Vai ser realmente achar uma vila, cara Achando uma vila vai ser muito bom Muito bom mesmo Então vamos tá indo em busca da vila Evoluindo Eu quero ver também os crafting Na real Eu já sei os crafting Mas só pra Só pra desencargo de consciência Eu vou tá vendo Ah, duas Beleza Eu vou tá vendo aqui os crafting, tá ligado? Calma aí Ah, bele acumulado Já faz essa essência Ó, galera Eu vou tá mostrando aqui pra vocês as coisas Eu vou ter que fazer esse despertar Era eu despertar haki Eu faço esse Esse Ou esse Ou esse Mano, seria nice Fazer um haki da observação, hein, galera Seria nice, hein Quatro Esse daqui É mais, né O haki do rei Nossa, mas é muito difícil fazer Nossa, é difícil Nossa, é difícil fazer o haki do rei Caraca, mas já pensou lançando o haki do rei, velho? Nossa, vai ser muito massa, velho Muito massa mesmo Mas eu gosto muito da observação, velho A haki da observação eu gosto demais, velho Mas eu vou gostar mais ainda de conseguir minha fruta Conseguir fazer as coisas, mano Então, tipo Caraca, mano Já pensou? Eu pego a mera mera, velho Galera, a mera é minha fruta favorita, mano Nossa, vai ser muito da hora se eu conseguir pegar a mera mera, galera Só que aí eu teria que pegar antes de uma pessoa, né Porque Tipo, se eu vou dar um exemplo Se o Inê pegar uma fruta que for a mera Eu não consigo pegar a mera Eu tenho que pegar outra, tá ligado? Porque se duas pessoas comerem a fruta, não dá A outra acaba perdendo Tipo, a que comeu depois, tá ligado? Então, só perde à toa É, então é isso, galera Eu espero pegar a mera antes de qualquer um Se eu não pegar a mera, eu quero pegar a light, mano A light também Gosto pra caramba da light Eu acho que seria bem interessante eu ter a light Tipo, muito, muito interessante É, o mais interessante aí eu seria achar uma vila, velho Meu Deus do céu Eu vou precisar muito achar uma vila, cara O Inê achou uma vila O Inê achou uma vila Meu Deus, eu tô Cara Eu tô meio perto Nossa Eu tô meio perto 320 320? Menos 320 Nossa, não é tão longe Nossa, galera Eu tô meio perto, velho Caraca Ainda não Nossa, mano Caraca, mano Vem fruta direto, velho No mar Ah, no mar Eu sabia que tinha no mar, galera Eu sabia que tinha no mar, velho Eu lembro dessa ato, velho Caraca, no mar então Vem fruta direto Uma boa, né Uma boa Será que eu consigo pegar uma? Já pensou, mano? Tipo, pegar a mera Vai ser muito massa É melhor do que com o vendedor, né, velho Porque com o vendedor a gente tem que conseguir o ticket E o ticket é meio, sei lá, velho Difícil de conseguir Nossa, já pensou? Eu consigo pegar uma também no mar, velho É, mas é bem no fundo do mar, né Que tem um baú Eu sabia, eu ainda falei Eu acho que eu vi alguma coisa ali Lembra que eu falei? Caraca, velho Bom, se eu achasse, seria bom Mas o importante é eu achar a vila, né Achar um baú de fruta Eu acho que é aquele que é a vila Caraca, mano Eu tava pegando o caminho oposto Eu demorei Mentira Mentira Nossa, tem 500 de vida, galera Nossa, tem que ficar clicando muito 500 de vida 500 Perto, mano Pertinho da vila Eu acho que ali é aquela vila, né Se não for, eu andei, mano Papo Eu andei uns 8 minutos a toa, velho Não é possível Bom, eu não vou pegar e, tipo Abrir o baú agora, né Eu vou abrir lá com todo mundo Eu espero que todo mundo abra o baú junto, cara Imagina que massa Tipo, todo mundo abrindo o baú junto E mostrando qual fruta que cada um pegou Na real, não sei se eu vou usar também A fruta que eu pegar, né, galera Porque, pô Mano, eu não sei Se vir uma fruta muito ruim Eu não vou estar usando, não Agora, se vir uma logia Tipo, uma mera Uma rie rie Uma pica Tá ligado aí Aí sim, se ele é massa Ah O baú Achei que tinha parado de tomar dano, velho Como assim, velho Você é louco, mano Boa Deixa eu ver Mago Mago no Mi Nice Ela é boa Ela é, mano Ela é muito boa Ela é muito, muito boa Mago Mago no Mi Não sei se eu uso Galera, vocês acham que eu uso? Comenta aí Não sei se eu posso estar usando essa fruta ou não Tudo vai depender de vocês, velho Nossa Senhora, velho Tá, vamos lá Nossa Tô chegando na vila, velho Nossa Que felicidade Que felicidade Nossa, mas então Eu acho que o baú brilha, né E dá pra ver de longe Caraca Muito massa esses baús, velho Muito massa mesmo, velho Melhor do que com vendedor Mil vezes melhor O bom que eu peguei uma logia E uma fruta boa Essa fruta é muito, muito boa Vai de vocês Se vocês querem que eu tente pegar a mera Ou uma Ou uma light Eu fico com essa Olha Cinco skills, né Não sei se é tão boa Eu acho que é o Breno É o Breno, é o Breno Caraca Vou falar com o Breno aqui, velho O Breno chegou, velho Nossa Breno Oi O louco E aí E aí, mano Só vamos esperar o início Que é mais fácil a novidade De todo mundo De uma vez Do que ficar mandando Mercado pra cada um Sim Mano, tem comida Você conseguiu Eu consegui isso daqui, ó Se liga Ó Ah, legal Mas sabe o que eu peguei? Qual? Nossa Esse daí Não, não, não Calma, calma, calma Ó Ai Ih, calma Nossa, olha E ainda tem mais quatro Só que uma dessas quatro Era a bomba, né Então não conta muito Nossa Caraca Mano, eu descobri O farm, mano Tu não tá entendendo Como assim? Mano, eu tava Eu não sei se é o local Que eu tava Ou se era a situação Era, tipo, violão natal Mas eu descobri algo Muito interessante Sobre esses baús, velho Que ajudou muito A ficar pegando Muitos baús de z Como? Como assim? Basicamente Pelo que eu entendi, mano É que Spawn, né Tipo Eu, tipo Tinha três baús Trados no fundo do mar Eu quebrei os três baús E depois quando eu voltei Tipo, eu olhei pra trás E sentia mais Aí eu falei Nossa, será que eu não vi esse? Aí eu quebrei os baús É Aí eu, tipo, falei Mano, tinha três Eu quebrei três Aí eu olhei pra trás Lá Tinha mais dois Eu falei Mano, não tinha esses dois Aqui antes Aí eu cheguei Falei Tá Então, beleza Fui, quebrei os dois Eu olhei pra onde Eu já tinha quebrado E tinha mais dois Então, tipo O baú fica sempre No mesmo lugar Praticamente O baú Ele spawna embaixo d'água Ele fica se respawnando Embaixo d'água Tipo, não sei se é O mesmo baú Mas, tipo Fica o respawno Vários baús embaixo d'água Caraca Caraca Agura Caraca De diferente Eu peguei esse aqui Gomo Veneno Bomb Aí é veneno de novo Yami Goro E Gura Cara, você pegou muita fruta Mano, eu descobri O meta Cara, eu descobri Eu descobri o farm total também Como? O bagulho de ficar Os baú respawno embaixo d'água Não, não, não Se é biche Melhor mob pra se matar Eu não encontrei um Se é biche, cara Mas o baú Encontrei lá Que toda hora Respawnava baú, mano Toda hora Não, olha só Olha isso aqui Deixa eu ver Calma aí Ah, Zé Eu peguei Despertação Não, não Calma, calma Ele vai fazer algo melhor Eu acho Ele vai fazer o brabo Nossa Olha que massa Cara Eu tenho, tipo Muita coisa Tipo, muita Muita, muita coisa Inclusive Tipo Ô, Breno Se você quiser me arranjar Essa agulha Eu consigo fazer algo Muito legal Eu acho que até sei Que você vai fazer Então também Não dá, né Ó Tomei Não O chão Limpou? Limpou na hora Nossa Nossa Nossa, que triste Relaxa É só ali no oceano Sem pispaar no baú Toma aqui pra vocês também O que? Ah, mas aí eu tenho Eu não tenho Ah, é Valeu Relaxa Que ali no oceano Sem pispaar no baú É bem fácil De pegar isso aqui Esse aqui eu peguei Em 3 minutos Aqui, ó Tem duas craft aí Agora que eu vi É, tem como fazer Ela com a Tori também Nossa Bom, a gente vai ter que Sei lá Usar esse lugar aqui Por enquanto como base E aproveitar esse mar aberto Aqui e ficar andando por aí Atrás de ser a bicha e coisas É o que eu vou fazer É Eu até cheguei perto lá Pra ver se eu já avistou Algum baú Porque achar um baú Já tá de jeito Eu também quero ver Se derroto mais alguns gorilas Cara, se depender dos bagulhos Se é a bicha Pra você ter noção Eu já consigo ter todos os hacks Sério? Nossa, tem gorila boss aqui Eu consigo matar Quer ver? Tô vendo ele aqui no meio da água Cadê? Tá aqui no meio da água Onde eu tô, tá me vendo? Aham Não, calma, tô vendo o crazy Calma, tô vendo o crazy aqui, ó Aqui, ó, aqui Vem da água Tá aí Tá aqui, tá aqui Beleza Calma, dá pra ver você entrar na água, não? Sim, eu não comi a fruta Ah, ninguém comeu ainda Aqui eu achei, achei o baú Deixa eu ver A parada é matar esse baú, tá? Que aí ele dropa Fica vendo, olha esse gorila boss Tô vendo É, nossa A vida tá indo muito rápido Nossa, cara Cara, eu tô muito forte Tipo, muito, muito forte Tanto que eu fiquei matando o Sea King, velho Eu fiquei, tipo, muito tempo matando o Sea King É, cara Tamo ficando forte já Tamo ficando bem Ô, cara Ele tá brabo já É que eu foquei mais na exploração Aí eu descobri essa parada do baú aí Eu falei, nossa É agora que eu ficava o tempo inteiro embaixo da água Cara, eu queria pegar uma mera Uma mera? É, só que eu quero pegar mais a light do que a mera Porque a light dá pra juntar É, no caso aqui Eu tô só explorando Aproveitando que eu não tenho fruta ainda Eu tô aproveitando pra farmar agora Pra ver Pra você escolher também uma fruta, né? É, então Que eu não conheço a Adam Então, tipo Eu tenho que Eu tenho que saber muito bem o que eu vou fazer Cara A Adam é até fácil de De entender, pô Não, você já percebi já Nossa, mano O bagulho do O baú fica embaixo d'água Tem muita vida, muito chato, mano Preciso Preciso comprar uma espada melhor, velho Sim E eu só tenho espada de De pedra A minha é de ferro, mas Não vale, trelo Seis de dano Meu Deus O que? Peguei outra aguda Sério? Aham Nossa Agora cadê o inele? Foi pegar serra bicha Eu não achei um serra bicha Agora mesmo que eu não acho ele Velho Tem um vendedor boss Sendo sufocado aqui Nossa, melhor coisa, mano Você tem que tomar cuidado Com o ataque do Dayami Cara, mas Nossa, achei outro baú aqui Lá de casa, mano Ô, o Mario é muito meta Sim Só que eu não consigo ver a vida Desse vendedor boss Ah, vou deixar ele aí Galera, eu tô aqui no final do vídeo Pra pedir desculpa pra vocês Porque eu sei que esse vídeo Não ficou bom Eu sei que esse vídeo Ficou muito ruim E eu peço desculpa Por esse vídeo ter ficado ruim, galera Mas é porque já era sete e meia da manhã Oito horas Não lembro bem E a gente não tinha dormido Nem eu Nem o Inei Nem o Breno Porque a gente já tinha gravado Seis vídeos, galera Sim, a gente tava gravando Seis vídeos aí Beleza E eu tava muito cansado Muito cansado Eu não tava conseguindo pensar Eu não tava conseguindo gravar Eu não tava conseguindo falar Raciocinar Então o vídeo ficou bem ruim E eu quero pedir desculpa E eu prometo que os próximos vídeos De Vila One Piece Não vai ser ruim Então por favor, galera Me dê mais uma oportunidade Que eu não vou decepcionar vocês E do fundo do meu coração, galera Me perdoe Que eu sei que esse vídeo Não ficou bom E eu prometo não desapontar vocês Nessa série E vamos fazer esse Vila de One Piece Ser tão bonito E tão bom Quanto Vila Naruto 5D Então eu conto com o apoio De todos vocês Muito obrigado Peço do fundo do meu coração Que vocês compreendam E isso não vai se repetir, galera Tamo junto Um forte abraço E até o próximo episódio E até o próximo episódio